O Litoral Cup informa os ganhadores deste domingo 10 de março de 2013. Primeiro sorteio, duas motos 150 cilindradas saíram para o Wellington Aparecido da Silva da Vila Sônia em Praia Grande. Duas motos 150 cilindradas saiu para quem? Vem pra cá, vem pra cá. Nome? Wellington Aparecido Pereira da Silva. Foi esse nome que você ouviu na TV? Foi, foi esse mesmo. Ganhou o que, Wellington? Duas motos. Comprou o Litoral Cup e aí? Ganhei as duas motos. Feliz da vida? Nossa, muito, muito, demais. Você também pode acreditar, faça como o Wellington, acredite na sorte, só tá faltando duas coisas. A Leca e o Zeca com as chaves das motos, gente! Meu nome é Wellington Aparecido Pereira da Silva, morador do bairro Maxilândia e eu comprei o Litoral Cup na banca Maxilândia, na banca do Edson. E tô muito contente que eu ganhei duas motos. Segundo sorteio, um Celta zero quilômetro saiu para Tiago Aguiar do Rádio Clube em Santos e Claudinei Abreu Muniz do Japoí em São Vicente. Tiago, chega mais. Você acaba de ganhar um Celta dividido. Quero saber qual é a sensação. Tava assistindo o programa junto com a gente? Tava. E aí, na hora, você fez o quê? Eu fiquei feliz. Ah, Tiago, ficou feliz. Você pulou, você chorou. Pode contar pra gente. Eu fiquei feliz, deu um pulo. Então, vamos fazer muita festa! Meu nome é Tiago Aguiar, moro aqui em Santos, no Rádio Clube. Comprei o título de capitalização do Litoral Cup e ganhei o Celta dividido. Tô feliz, compre também. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos saber do Claudinei. Claudinei, tudo bem contigo? Tudo bem. Como é que é ganhar no Litoral Cup? É muita felicidade. Então tá certo, Claudinei. Vamos fazer o seguinte? Vamos chamar a Leca e o Zeca pra fazer festa com a gente? Trazer a chave que representa o seu prêmio? Vamos lá. Vamos lá então, Leca e Zeca! Meu nome é Claudinei Abreu Muniz, moro no bairro de Japoí, rua Paulanceu, 356. Ganhou o quê, rapaz? Ganhei um Celta a zero quilômetro. E dividido em dois. Acreditou? Acreditei e ganhei. Terceiro sorteio. Um Toyota Etio saiu para Narciso Passarelli, do Jardim Costa e Silva, em Cubatão. Narciso, eu já sei que o senhor vai ficar com o carro, não é isso mesmo? É. Quais eram os planos? Você já tem um carro, mas tinha planos pra trocar, certo? É, eu tinha um plano pra trocar. Com esse aqui, eu não troco mais. Tá trocado já! Não é isso aí? Já tá trocado já. Zeca Leca, pode vir! Êêêê! Uhul! Meu nome é Narciso Antônio Passarelli, moro no Cubatão há 25 anos, nessa casa. E o senhor comprou o título de capitalização? Na banca do Ivo. E ganhou o quê? Um Toyota Etio e espero que todo mundo compre pra ganhar um próximo prêmio. Quarto sorteio, uma Ford Ranger Cabine Dupla, mais 40 mil reais, saiu para Raimundo Vieira, da Vila Mirim, em Praia Grande. Raimundo Vieira é o ganhador desse prêmio maravilhoso, tão esperado por tanta gente, você foi premiado. Parabéns, viu? Obrigado. Então vamos chamar o Zeca e a Leca, traz o cheque, traz a chave, traz tudo! Êêêê! Uhul! Meu nome é Raimundo Vieira, moro na rua Martimilhona do Zé das Neves, número 6985, bairro Vila Mirim. Eu comprei o título de capitalização, acreditei e ganhei. Ganhei o quê? Ganhei uma... Ranja? Uma Ranja, mais? Mais 40 mil reais. Êêêê! E vou comprar o próximo para ganhar mais outra vez. Estou com o Sandro, o proprietário do Ponto de Venda, que vendeu o título de capitalização Litoral Cap, carimbado com a sorte. O principal prêmio, e você tem prêmio também, sabia? Presta atenção no que tem na minha mão, são mil reais! Premiação do Ponto de Venda para você, Sandro, que é dono do mini mercado, né? Com certeza. O Litoral Cap tem ajudado a levar mais clientes para o seu mini mercado? Com certeza, muito, muito, cada vez mais. Parabéns, Sandro! Obrigado! E no Giro da Sorte, 10 motos 150 cilindradas saíram para Ricardo César Camargo Prateiro, de Praia Grande, João Evangelista de Jesus de Guarujá, Alexandre Paz de Ábido, de Praia Grande, José Antônio Sebastião, de Cubatão, Ronaldo Dionísio da Silva, de Praia Grande, Maria de Fátima de Souza, de Cubatão, Pedro Silva Barroso, de Cubatão, Virgínia da Silva Santos, de Santos, Fabiana dos Santos, de Praia Grande, e Elza Barbosa Rodrigues, de Praia Grande. Litoral Cap, o título de capitalização popular é nesse domingo!